Foi uma caminhada longa, né? Hoje é a inauguração, mas é como você falou, foi um processo, né? E esse processo, ele durou um ano, eu trabalhando em cima, correndo atrás, né? Correndo atrás de ajudas e, enfim, foi lutas, muitas lutas para poder conseguir chegar até aqui. E o que me fez fazer esse projeto, correr atrás e chegar até aqui, foi a persistência e foi o meu filho, que é autista também. Então, assim, através dele, abriu essa vontade em mim de fazer, de correr atrás. E também pela necessidade do município, que ao longo da caminhada foram aparecendo famílias e mais famílias. Hoje a gente tem, pela associação, 52 crianças com autismo e TDAH. Então, assim, eu acho um número considerável, né? Que já para um tratamento. E hoje a gente está inaugurando, mas assim, não temos ainda toda a equipe necessária, né? A gente precisa ainda de mais profissionais, ainda estamos na procura de profissionais, que também não é fácil. E também a procura de recursos financeiros, que é pouco, né? A associação, ela é uma instituição que os pais ajudam financeiramente. E nós temos também uma parceria com a prefeitura, mas é um valor muito pouco também. Então, assim, de grãozinho em grãozinho nós estamos trabalhando, né? A gente vai e pede apoio, pede colaboração, doações. Então, a instituição é isso. A gente está trabalhando dessa forma, né? E eu acredito que o desenvolvimento daqui para frente agora, em nome de Jesus, vai ser só crescer. Tem o Instagram da associação Família AG no Instagram. E temos também o telefone, que é o 669961 4048, que pode estar entrando em contato com a gente. E aí nós vamos estar dando as instruções. E assim, eu queria lembrar também que, tanto o pessoal física, quanto empresas que quiserem ajudar, que quiserem se dispor também a esse projeto, existe também toda a documentação na parte de dedução de imposto de renda. Eu gosto muito de falar, porque quando a gente é beneficiado também, né? Então, assim, nos procure para maiores informações também. E toda ajuda é bem-vinda. Com certeza. Toda ajuda é bem-vinda. Mais uma vez, obrigado à TV Rio Garso por prestigiar essa situação, eventos como esse. Sim, a causa é nobre, né? A Associação Família Azul é um projeto que a Silvia, as mães e os pais iniciaram há pouco tempo, né? A gente procura colaborar na medida do possível, desde a parte burocrática, a questão de intermediar junto ao município para firmar convênio, como de fato foi firmado recentemente com a prefeitura. Fiz indicações, particularmente na Câmara, sobre a questão para fazer mais secretarias, auxiliar no que for possível, secretaria de saúde, de educação, de assistência social. Enfim, que a estrutura pública, do poder público, possa colaborar, porque é uma causa que vem crescendo a cada dia. É uma questão importante, a questão dessas crianças, desses jovens, o auxílio aos pais. A gente sabe que tem um custo alto, né? Os acompanhamentos que precisam ser feitos, a estrutura médica precisa ser colocada no auxílio. E, recentemente, chegou à Câmara também um projeto para a gente declarar de utilidade pública essa associação, que vai beneficiar ela para buscar recursos junto ao governo federal, estadual. Então, a gente fica feliz, né? Eu agradeço a associação também. Falo aqui, não apenas como representante da Câmara, como vereador, mas como pai também, né? Tenho filhas, né? Sei, a gente testemunha o que é a batalha deles. Então, fico feliz. É um passo inicial, né? É uma caminhada que tem muita coisa para percorrer ainda, mas o mais importante é sempre o primeiro passo, né? Você dando o primeiro passo e iniciando, os próximos são uma consequência, né? Eu aproveito também para pedir à comunidade de Alto Garça que colabore, que ajude, que visite, né? Porque é uma situação que todos podem passar, né? E esses pais, essas famílias precisam do auxílio de todos nós.